Aplausos Aplausos Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava o homem sumiu Descendo pela rua ele capuliu De repente então tudo cruzou E a turma toda conta me virou Correndo percebi que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão Foi que ele roubou, foi que ele fez Os outros responderam todos de uma só vez Roubou o coração e tem que devolver Senão o sol pagado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode o coração pra alguém roubar Enquanto eu falava, o olho sumiu Descendo pela rua ele catuniu De repente então tudo mudou E a turma toda conta me virou Correndo percebi que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão 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 Erwasi, 나왔發現, tire, montagem ebung Era uma joia pendurada no cordão Era uma joia pendurada no cordão